fala galera como é que vocês estão tudo beleza mais um vídeo aqui para o canal coça top como é que vocês estão pessoal vamos dar mais uma dica bacana aqui certo se você ainda não é inscrito nesse canal você já pode tá se inscrevendo para né tá colaborando com o nosso trabalho aqui na plataforma é daquele like aí daquele joinha e ativa o sininho de notificações para quando tiver vídeo novo aqui no canal o YouTube ele tinha é informar te mandar notificação que já tem vídeo aqui na plataforma certo é e você também galera pode ser membro certo desse canal e ajudar nosso trabalho aqui e participar também no grupo do WhatsApp aí para membros beleza e tá falando diretamente conosco aí não dúvida sobre seu aí colô pessoal vamos falar de uma peça aqui no carro né muito importante que é muitas pessoas é não dá o seu devido valor essa peça beleza que é o sensor map com ele aqui ó tá vendo que é o sensor map beleza é às vezes o carro tá com alguns problemas aí e aí o pessoal vai para cabo vai para vela vai para bobina vai para outros sensores esquece né do sensor map certo pode ser o grande vilão aí é de alguns problemas no seu veículo beleza beleza só que para isso tem que saber né como é que funciona cada peça do carro aqui para gente está verificando qual é exatamente o problema né como é que funciona o sensor map qual é sua função entendeu é a função galera do sensor map é informar central de injeção a pressão no coletor de admissão certo a pressão aí absoluta e assim para estar fazendo o bom funcionamento certo é do motor aí motor trabalhar redondinho aí se essa peça é o sensor map né ela aqui ó ela estiver ruim de algum problema aí aí o seu carro vai começar a apresentar algumas anomalia no motor galera certo como alto consumo é falsa de força né o carro ficar falhando a luz da injeção vai ficar acesa aí o tempo todo até que você resolva esse problema certo é o mal funcionamento no próprio motor aí e o carro é com aceleração aí em regular beleza aceleração aí barriada como fala na idade o popular e a galera certo então dá uma atenção Zinha galera não sensou map certo até mesmo nessa mangueira aqui ó ela tem cerca aí de 30 centímetros ela pega aqui ó passa aqui por trás certo no coletor de admissão e pega aqui ó não tem bem aí ó tá vendo se ela tiver rachada com alguma trinca folgada ou até mesmo solta certo pode dar entrada de aí e seu carro ficar é com aceleração também ruim aí em regular e aí você já pesquisou já verificou de todas as formas possíveis no motor e não achou o problema certo então dá uma atenção Zinha ao sensor map belezinha galera eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje certo a gente falando aí de mais um sensor é que às vezes dá problema no veículo e só é tá verificando aí beleza o sensor map fazendo alguns testes e vendo se ele tá ruim ou tá bom para partir para outros diagnósticos beleza um forte abraço espero que você tenha gostado e aí e aí e aí e aí e aí E aí